E aí galera, beleza? Fibatiz aqui Bom galera, a gente tá aqui com mais um episódio de Minecraft Guerra E bom galera, a gente tá aqui no episódio 2 De Minecraft Guerra, a gente tá aqui na minha casinha Eu dei uma explorada, achei uma vila Aqui do lado, tinha as mesmas coisas Então pra não ocupar espaço do baú Eu guardei aqui algumas coisas Consegui essa espada que é muito fera, só que não dá nada De dano, consegui esse tal Manicom, que É pra usar magias do Towncraft Mas beleza, bom galera, eu fui Chamado para participar de uma reunião Super importante de negócios Eu estou com a minha roupinha aqui Bonita, para essa reunião Você vê que eu estou até com o meu chapéu bonitão Bonitão, minha roupinha aqui E bom, aonde a gente tem que ir É mais 200 Que é o spawn Então é nessa direção, exato Deixa eu ver, aqui nessa direção Então vamos para o spawn, lembrando galera O Minecraft Guerra Vai ser muito fera, a cada 5 episódios Vai ter uma guerra Eu vou começar a fazer live streams também Se vocês quiserem drops, eu posto drops Eu consegui bastante minérios Porque aqui em volta da minha Da minha casa, né Da casa que eu roubei Tem muito spawn de boss Sim, daquele boss que eu derrotei no primeiro episódio Quando acabei eu já derrotei outro Eu percebi que tem muito boss Por lá E que que é isso? Tem um lugar aqui Eu vou entrar Eu vou entrar, tô nem aí Entrei De quem que é essa... De quem que é isso? De quem que é isso? Tá bom, achei uma casa, legal Beleza, eu vou deixar um rato Um rato cozido lá Tá um rato cozido E beleza, vamos pro spawn Ó o cara, tem até uma plantaçãozinha aqui Beleza Pensei que era alguma coisa Então galera Vocês vão descobrir quem me chamou Na hora Então Na hora que eu chegar lá E meu Vai ser louco Vai ser louco Vai ser muito da hora Eu gostei bastante do feedback que eu tive No episódio 1 Se vocês não viram Vai tá no finalzinho do vídeo Os dois últimos episódios Do meu canal Dois últimos vídeos do meu canal Então você clica lá E quando eu chegar no spawn Eu volto Meu Deus pessoal Estou sendo atacado Estou sendo atacado Meu Deus Olha o meliante ali Olha o meliante Eu vou morrer Então galera E aí E aí E aí E aí galera Então a gente marcou essa reunião hoje Pra gente tentar ver se a gente podia virar um time Tipo se juntar E formar uma aliança Porque eu sei que vai ter o time do Authentic Da outra galera lá E talvez a gente possa formar um time Juntando todo mundo Falta algumas pessoas aqui Talvez que a gente poderia chamar também Mas eu acho que a grande maioria tá aqui Que que vocês acham Pode ser Pode ser então Eu sei que o JV é o cara mais chato de todo mundo aqui Depois do Café Nato Tá falou Volta ele Volta ele Não vou fazer mais não Vamos embora JV JV você tá voltando por quê? Vamos embora Pode ir pode ir Vai 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 O time negociou um copo d'água Então eu vou ficar Peraí 10 centos aqui Calma aí Beleza Beleza então Ó é o seguinte Falta se não me engano O Thayr O Pérez O Playdark E o Kevin Que talvez também Que não participaram da reunião Mas provavelmente eles também Venham a entrar no time Então a gente já tem tudo pronto A casa Eu tipo Eu e o Mike A gente achou um lugar Que seria perfeito Pra gente gravar Pra gente gravar não Pra gente morar Só que Por problemas de Contaminação Falta d'água Tem zumbi lá Problemas com outros seres Não Digamos que Na nossa região que a gente tava Virou uma Uma larva Virou uma borboleta Uma moita amorfosa Mostrou a sua reverdade fácil Entendi Entendeu? Então a gente não tem casa Pelo menos Eu não sei um lugar Que a gente poderia morar Vocês tem algum lugar Assim? Não sei de nenhum lugar Não Onde eu morava era ruim Eu morava entre montanhas Então vamos procurar Então Vamos procurar Nós temos que procurar Sim o Matt A gente pode fazer o seguinte A gente pode tentar Batista aquela coisa Que você tinha falado antes Batista Ah então O que a gente pode fazer É uma basezinha pequena Só que bem morada Protegida pra caramba Só que A gente não vai morar lá A gente vai morar embaixo A gente vai ter Todo um sistema de canos De passagem Passarela Tem formiga? É A gente pode fazer uma base Totalmente subterrânea Com salas E não só um bloco Tipo Sei lá Tipo 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 Ficou triste Foi embora Não Não Volta Mas não dois por dois Sabe quando a gente cavasse uma mina Realmente a gente pode fazer Que nem o Batista falou Passarelas A gente bota madeira em volta Uma cidade dentro do pessoal Tipo No Mega Walls Que tem aquelas passagens Lá Tipo Uma cidade Debaixo da terra Que que vocês acham? A ideia do Batista É perfeita Mas não vai ser meio Tipo A gente vai ter que proceder Muito Pra poder não Tacar em lava Alguma coisa Assim Uma produtora Infácil Esse é o de menos A gente só precisa de um nome Beleza Então bora fazer o Urra No 3 No 3 Urra 1, 2 1 Guerreiro Urra Pera aí Ai ai Cafinha tem que estragar Ô Cafinha pode ser o primeiro A sair do grupo Eu voto Voto sim Também voto Mas bora então Achar um lugar Pra gente Pra gente poder Construir a montanha Na verdade a montanha não O lugar Pra ser a nossa base Porque a gente tem que achar Algum lugar Sim Então bora Aí a gente volta a gravar Vamos A gente volta Bom galera Depois de muito andar Muito procurar A gente se dividiu Em várias equipes E foi andando Procurando em algum lugar O Batista e o Mike Que estavam andando em conjunto Ancharam esse lugar Que eles disseram Que é perfeito Pra gente construir Então a nossa base Eles vão explicar Um pouco mais Qual que é a ideia deles Do que fazer Nessa região Nessa gruta aqui Que é o que Qual que é a ideia Que a gente vai fazer Aqui nesse lugar Mike explica aí Que eu Então tá A gente viu essa gruta Que achou bem bonita A gente meio que poderia Fazer ela pra Sei lá Deixar do lado da base Uma cachoeira e tal Fazer uma cachoeira nela E aqui Já que é meio floresta Já que a gente vai fazer Uma base subterrânea Ficaria muito mais interessante No meio da floresta Do que numa planície Porque não ficaria Aquele vazio Assim em volta Eles deixarem a nossa base Meio que O centro do ataque Tá ligado É exposta Ah sim E o cafeinado também Tem uma ideia muito boa Pra fazer com a Que era cafeinado Era a areia movediça É quicksand A gente coloca Ou em volta Ou dependendo Em qualquer lugar Assim que O pessoal queira entrar E eles vão cair E vão ficar lá presos Todo mundo praticamente Mostra aí cafeinado A ideia da areia movediça Aqui ó Eu vou colocar ela aqui No chão Eu vou provar Que esse é uma bosta Eu vou pular aqui ó E Peck 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 Meu Deus Eu vou te salvar Eu vou te salvar Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também A área movediça é muito ruim Mesmo E dependendo Ela até mata Como o cafeinado falou Ela tipo Mata você Desfocada a parede Sim Se você Tipo Se tiver 3 blocos Pelo menos Você morre desfocado Sim Então A gente pode fazer Vários sistemas de defesa E tem muita areia movediça Espalhada por esse mapa Agora a gente vai se separar Pra continuar Construir aqui a nossa base A gente vai quebrar Um pouco de árvore Aqui em volta Limpar o terreno Dar uma planificada Um pouco De geral Aqui E bom Vamos torcer Pra gente pelo menos Fazer uma coisa legal E quem sabe Até ganhar guerra Não sei se a gente vai atacar Ou defender No episódio 5 Mas Bora Já Bora Bora Preparar Sim Bora se preparar Porque as areia movediça Elas matam Quando as pessoas entram E as vezes Eu tenho um segredo Pra contar pra vocês É o seguinte O servidor Ele quer matar as pessoas Que sabem demais Eu fiquei sabendo desse segredo E Meu Deus JV saiu do jogo JV 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 Não O servidor É que ele saiu do time Vamos então Vamos construir aqui Bom pessoal Voltei aqui A gente deu uma construída Um pouco O pessoal Não tá Não tá mais online O meu time Só tá do outro E bom pessoal Aqui é uma salinha de baús Básica né Salinha de baús Com uma Crafting Station Que eu acho que aquele negócio lá É Ele guarda o item É muito bom Eu vou Vou craftar mais também E aqui a gente fez uma ponte Pra entrar na gruta Deixa eu só ver se tá no bright Tá no bright É que tá muito escuro Mas Ó Vou mostrar aqui ó Dá pra ver um pouco com a tocha Aqui é a gruta E a gente fez uma Um lugar dentro da gruta Ali é uma área de mineração Cês tão vendo lá embaixo A área de mineração E aqui desse lado A gente fez umas salinhas básicas A gente ainda não terminou Começamos há pouco tempo E aqui ó O principal A gente fez uma Smeltery Um lugar pra gente fazer as próprias picaretas Com essas peças que eu peguei Eu já fiz uma picareta aqui Super zica da balada De Obsidian Mas no próximo episódio Eu vou explicar Tudo da Smeltery E na verdade O Peck também explicou No vídeo do Tazercraft Adventures Que eu participei O link vai tá na descrição Do vídeo Então Verdade Eu esqueci de falar Sobre o segredo do JV Que ele Ia falar Eu consegui descobrir Que na verdade O segredo do server É que O que é 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 Tchau.